Olá, eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o terceiro ano do Colégio Emmaus. Tudo bem terceiro ano? Como vocês estão? Começo essa videoaula mostrando essa foto para vocês que eu recebi do nosso amigo Joshua. Fiquei muito feliz por dois motivos. Primeiro motivo por ter visto o Joshua, porque eu fico muito feliz toda vez que eu recebo uma foto de vocês. E segundo motivo, gente, porque nessa foto o Joshua relata que ele está fazendo atividade avaliativa de matemática. E sabe qual foi a primeira coisa que eu reparei? Olha só, ele está fazendo atividade avaliativa de matemática, mas ele não está respondendo automaticamente. Olha aqui, ele está com o caderno dele fazendo as operações. E isso, gente, ele está mais do que correto. Não é para responder de cabeça, não é para tentar fazer aqui direto no computador. Você realmente tem que pegar e fazer os cálculos. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que o Joshua está fazendo dessa forma, da forma correta. Parabéns, Joshua. Você e sua família são de parabéns. Eu fiquei muito feliz, realmente. Um grande abraço para você. gente, todos que quiserem participar, tá? Todos que quiserem enviar fotos do momento que estiver estudando, ou então quando o professor realmente solicitar alguma coisa especial, pode ficar à vontade. Vocês não têm ideia o quanto vocês fazem felizes os professores quando vocês enviam. Porque nós realmente gostamos muito dessa interação, de saber que vocês estão bem, de saber que vocês estão aprendendo, de saber que vocês estão compartilhando esse momento conosco, tá bom? Parabéns, viu, Joshua? Eu fiquei, assim, satisfeita que você não tem ideia. Quando eu vejo essas fotos, assim, gente, eu fico até emocionada. Eu não posso falar muito, não, porque daqui a pouco eu começo a chorar. E se eu chorar, eu fico muito vermelha. Então, vamos continuar, tá? Ó, um beijo para vocês. Vamos começar essa nossa videoaula agora com o conteúdo. A gente já viu o nosso amigo Joshua. Matou um pouquinho da saudade, só um pouquinho. Ainda tem muita saudade para matar, tá? Mas vamos falar da multiplicação, né? Nós fizemos nossa atividade avaliativa, nós fizemos a nossa avaliação. Nós vimos como é importante a multiplicação. Ana Paula, nós vamos terminar a multiplicação? Nós vamos parar com a multiplicação agora? Não, nós não vamos parar com a multiplicação nunca. Mas nós vamos dar um passinho a mais sobre um outro tema. Olha só, só relembrando a tabuada da multiplicação, gente. E sabe por que ela está aqui? Porque eu já falei com vocês que qualquer dia vai ter ditado surpresa. Não é hoje ainda, mas qualquer dia vai ter, tá? Então, continuem estudando porque é muito importante. Mas hoje eu venho falar do oposto da multiplicação, da operação inversa da multiplicação, que é a divisão. E eu vou falar com vocês. Em relação à multiplicação e divisão, alguns alunos, eles têm um pouco mais de dificuldade com a divisão, porque a gente não gosta muito, né? Eu tenho dez bonecas, divido com duas amigas, né? Entre a minha amiga e eu. Então, assim, até a psicologia explica que a divisão é um pouco mais complicada, da mesma forma da subtração, porque a gente acaba perdendo. Mas nós não vamos pensar por esse lado. Eu quero todo mundo craque, tá, gente? Na divisão, assim como vocês estavam e continuam também na multiplicação, porque a gente não pode parar de estudar. Olha aqui, vou apresentar a vocês a tabuada de divisão. Ana Paula, você vai enviar essa tabuada, né? Para a consultoria do colégio e eles vão enviar para o nosso e-mail, assim como fez com a multiplicação? Por enquanto, não. Porque, por enquanto, eu quero que vocês associem a divisão com a multiplicação. Como assim, Ana Paula? Eu não falei que a multiplicação é o inverso da divisão? Então, se você souber os fatos, gente, da multiplicação, assim, ó, você aprende a divisão. É muito tranquilo. Então, olha só. Estou apresentando vocês a tabuada da divisão, tá? Não vou fazer a leitura com vocês. Vocês podem fazer a leitura, podem parar o vídeo, fazer a leitura. Mas eu quero conversar com vocês sobre essa ideia de divisão, tá? Conversar com vocês como que nós podemos associar a multiplicação à divisão. Olha aqui, segunda parte da tabuada, tá? Da divisão. Vamos falar um pouquinho agora sobre o sinal da divisão. Nós utilizamos ou este sinal. Vocês vão ver ao longo dos anos que os dois pontinhos também, sem esse tracinho aqui no meio, também é utilizado para simbolizar a divisão. E esse sinal aqui também. Vamos, numa divisão, gente, o número que nós estamos dividindo, ele se chama dividendo. O número pelo qual nós vamos dividir, ele se chama divisor. A resposta se chama quociente. E o resto, que pode ser zero, ou um número maior do que zero, se chama resto. Por enquanto, nós não vamos aprender divisões com resto maior do que zero. A gente fala que é uma divisão não exata. Por enquanto, nós não vamos aprender essa divisão. Primeiro, nós vamos falar de divisões exatas. O que é uma divisão exata? Aquela que não possui resto, tá bom? Vamos lá. Eu quero que vocês abram o livro comigo na página 182. Todo mundo pega o livro, abre, pausa o vídeo aí, pega lá, que nós vamos começar a fazer a leitura juntos. Divisão. Recordando e ampliando os fatos da divisão. Você já sabe que para somar parcelas iguais, podemos usar a multiplicação. Para separar uma quantidade em partes iguais, usamos a divisão. Assim como a subtração é a operação inversa da adição, a divisão é a operação inversa da multiplicação. A divisão é usada para repartir ou dividir uma quantidade em partes iguais. Ou como medida quando queremos saber quantas vezes uma quantidade cabe dentro de outra quantidade. Então, assim, é aquilo que eu havia falado com vocês. A divisão é... O que eu quero que vocês mais foquem aqui no momento. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Vamos continuar. Olha só, gente. 6 mais 6 mais 6 mais 6 é 24. Porque 4 vezes 6 é igual a 24. Vamos lá. 24 menos 6, 18. Menos 6, 12. Menos 6, 6. Menos 6, 0. Que é igual a 24 dividido por 4, 6. Que é a operação inversa. Ou seja, gente. 4 vezes 6, 24. Por que, gente? Cabem 4 números 6 dentro de 24. Desculpa. 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ok? Então, aqui também são os termos da divisão. Igual eu falei com vocês. Dividendo, divisor e quociente. Tá bom? Vamos aqui na página 183. Nós vamos fazer juntos essa página, tá, gente? Toda vez que eu falo que nós vamos fazer juntos, não é que você vai copiando e eu falando, não. Você vai prestar atenção. Depois, você vai fazendo junto comigo, tá? Mas, primeiro, preste atenção, depois volta no vídeo e vai fazendo junto comigo. Na página 183. Como a multiplicação e a divisão são operações inversas, consultando o quadro da multiplicação, podemos encontrar os fatos e os resultados da divisão. Complete o quadro e veja como é fácil. Olha só, gente. 1 dividido por 1 é 1. Por que? 1 vezes 1 é 1. Olha aqui. 2 dividido por 1 é 2, por que 2 vezes 1 é 2. Vocês estão vendo que eu estou... Presta atenção no cursor comigo. Olha aqui, ó. 3 dividido por 1 é 3, por que 3 vezes 1 é 3. Vocês estão vendo que a operação volta? Olha aqui, ó. 4 dividido por 1 é 4, por que 4 vezes 1 é 4. 5 dividido por 1 é 5, por que 5 vezes 1 é 5. Vamos pegar esse aqui, olha só. 6 vezes 5 é 30. E 30 dividido por 5 é 6. Olha aqui. 9 vezes 3 é 27. E 27 dividido por 3 é 9. Vocês estão vendo? Vou pegar um outro exemplo aqui, olha só. 9 vezes 5 é 45, por que 45 dividido por 5 é 9. Então, aqui vocês vão preencher junto comigo. E é muito fácil, gente. Olha aqui. 1 vezes 9, 9. 9 dividido por 9, 1. 2 vezes 9, 18. 18 dividido por 9, 2. Aqui. 4 vezes 9, 36. 36 dividido por 9, 4. 5 vezes 9, 45. 45 dividido por 9, 5. E assim vocês vão preenchendo esse quadro. Viu como é tranquilo? E aqui, como nós conseguimos ter a percepção que a multiplicação e a divisão são operações inversas? Olha só. Você já sabe que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Portanto, usando o L invertido, descubra os fatos da divisão que tenha como dividendo os seguintes números. Gente, o que é dividendo? Vamos voltar lá? Olha aqui, ó. Dividendo é o número que eu vou dividir. Lembram? Então, eu quero aqui, usando, descubra como dividendo os seguintes números. 12. Então, eu vou lá no 12 e faço, e pego as operações que tem o 12 como dividendo. Aqui eu já tenho 4 exemplos. O L invertido, eu já mostrei para vocês como que nós utilizamos. Lembram? O 14. 14 dividido por 7, 2. E 14 dividido por 2, 7. 25. 25 dividido por 5, 5. 40. 40 dividido por 5, 8. E 40 dividido por 8, 5. 36. 36 dividido por 4, 9. 36 dividido por 9, 4. E 36 dividido por 6, 6. Ok? O 28. Gente, aqui está um pouco ruim a imagem, mas eu vou falando com vocês. Dá para você prestar atenção e você conseguir fazer junto comigo. 28 dividido por 4, 7. E 28 dividido por 7, 4. Tá? 54 dividido por 6, 9. E 54 dividido por 9, 6. 48 dividido por 6, 8. E 48 dividido por 8, 6. 56 dividido por 7, 8. E 56 dividido por 8, 7. E 64 dividido por 8, 8. Gente, Ana Paula, como que eu vou saber 48 dividido por 8 é 6? Sabe o que você tem que pensar? Quanto vezes 6 que é 48? É 8. Então, 48 dividido por 6 é 8. Por exemplo, 3 vezes 5 não é 15? Então, 15 dividido por 5 é quanto? 3. Olha aqui, gente. Vamos lá. Descubra os números faltosos. Olha como que aqui vocês conseguem. Aqui nós estamos fazendo juntos ainda, tá? Descubra os números faltosos. 36 dividido por quanto que é 9? Ou seja, o que está te perguntando é 9 vezes quanto que dá 36? Só pode ser 4, ok? Olha aqui. 27 dividido por 3 é quanto? Ou seja, quanto vezes 3 que é 27? É o 9. 28 dividido por 7 é quanto? Então, quanto vezes 7 que é 28, tá? 48 dividido por quanto que é 6? Então, 6 vezes quanto que é 48? Aqui só pode ser 8, tá bom? 40 dividido por 5 é quanto? Ou seja, quanto vezes 5 que é 40? 8. E da mesma forma, você tem que ter o raciocínio para os próximos. Olha aqui. 32 dividido por 4 é 8, porque 8 vezes 4 é 32. 72 dividido por 9 é 8, porque 8 vezes 9 é 72. 63 dividido por 9 é 7, porque 7 vezes 9 é 63. 54 dividido por 6 é 9, porque 9 vezes 6 é 54. 45 dividido por 5 é 9, porque 9 vezes 5 é 45. 24 dividido por 6 é 4, porque 4 vezes 6 é 24. E 45 dividido por 9 é 5, porque 5 vezes 9 é 45. Vocês estão vendo como que tem que ser o raciocínio? Olha aqui, vamos dar continuidade. E assim, a gente não está mudando. Nós vamos dando continuidade e vendo mais exemplos, tá? Na página 184. Usando a divisão para repartir igualmente. Henrique tem 25 bolinhas de gude. Ele quer distribuí-las para 5 colegas, de modo que todos ganhem a mesma quantidade de bolinhas. Quantas bolinhas cada colega deve ganhar? Gente, qual o cálculo que eu vou fazer? Presta atenção. Não é 25 dividido por 5? Vai ser quanto, gente? Vai ser 5. Olha aqui. Comecei a fazer a leitura, vamos na letra B. Distribua as bolinhas de uma em uma para cada criança, até que todas sejam entregues. A cada bolinha distribuída, corte uma bolinha no grupo dos 25. Então, são quantas bolinhas? 25. Quantos colegas? 5. Quantas bolinhas para cada um? 5, gente. Operação realizada, 25 dividido por 5 é igual a 5. A gente lendo a operação, olha só. 25 dividido por 5 é igual a 5. E você já sabe que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Portanto, para verificar se a sua divisão está correta, faça a multiplicação correspondente. Ou seja, por que 25 dividido por 5 é 5? Porque 5 vezes 5 é 25, ok? Estão vendo como é tranquilo? Pode fazer o preenchimento junto comigo. Primeiro, você precisa prestar atenção. Não é cópia, tá, gente? Não é cópia. Você presta atenção e vamos fazendo juntos. Observe o desenho. Faça a multiplicação aqui na página 135 ainda. E confira o resultado usando a divisão. Olha aqui, gente. 4 vezes 6 é 24. São 4 grupos de 6 lápis. Por quê? Porque 24 dividido por 6 é 4. Olha aqui. São 5 grupinhos de 4. Ou seja, 5 vezes 4 é 20. Por quê? Porque 20 dividido por 4 é 5. Olha aqui, gente. São 3 grupos de 9 petecas. 3 vezes 9 é 27. Por quê? Porque 27 dividido por 9 é 3. Ou 27 dividido por 3 também é 9. Também tem isso, tá, gente? Olha aqui. 5 grupinhos de 3 canetinhas. Isso é igual a 15. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Ou 15 dividido por 5 é igual a 3. Que é a mesma coisa, tá bom? Na número 3 na página 186. Olha aqui. 54 dividido por 6 é igual a 9. Por quê? Reparta igualmente em grupos de 6 e indica a operação. Aqui está pedindo para a gente repartir em grupos de 6. E como são 54 tampinhas, dividido por 6 é igual a 9. Aqui, como são 48 gizes, dividido por 6 é igual a 8. Ok? Vamos fazendo junto comigo. Agora, nós vamos usar a divisão como medida na página 187, tá? Usando a divisão, calcule e responda. Você pode usar o seu material de contagem. Palitos, de picolera ou tampinhas, tá? Quantas vezes uma quantidade cabe dentro de outra quantidade? Separe os grupos formados e registre a divisão. Quantos grupos de 5 cabem em 35, gente? Então, se você for separando os palitinhos, quantos grupinhos de 5 você vai fazer até alcançar 35? Serão 7, porque 35 dividido por 5 é 7. Ana Paula, eu posso fazer só com o pauzinho inicialmente? Pode. Eu posso pegar palitos? Pode também, não tem problema, tá? Ana Paula, eu já estou tentando fazer assim de cabeça, associando a multiplicação. Eu posso também fazer assim? Pode sim. Olha aqui. Quantos grupos de 5 cabem em 45? Se você for fazendo grupinhos de 5 até chegar a 45, você vai ver que darão 9 grupinhos. Olha aqui. Quantos grupos de 7 cabem em 42? Vão ser 6 grupos de 7. E quantos grupos de 7 cabem em 56? Vão ser 8 grupos de 7. Tá? Porque 56 dividido por 7 é 8, ok? E 42 dividido por 7 é 6. Tudo bem? Vamos continuar. Você percebeu que ao trocar uma nota de maior valor por vários de menor valor, pode estar... Isso aqui é na página 187. Desculpa, gente. Eu vou ler de novo. Você percebeu que ao trocar uma nota de maior valor por vários de menor valor, pode estar usando a divisão? Nessa atividade, trabalho com o colega. Use suas notas e moedas de real cortadas no encarte da página 289 e 291. Gente, essa aqui vocês vão pegar primeiro. Tá? Lá o encarte dessas páginas. Vocês vão recortar. E vocês não vão fazer em duplo, mas vocês vão fazer em casa junto comigo. Tá? Vamos lá. Façam as trocas e completem as operações realizadas. Uma cédula de 10 reais é igual a quê, gente? A 10 moedas de 1 real. Ou então, a 5 cédulas de 2 reais. Ou 2 cédulas de 5 reais. Porque todos esses, você contando, fazendo a contagem, vão dar 10 reais. Então, ou seja, 10 dividido por 1 é 10. 10 dividido por 2 é 5. 10 dividido por 5 é 2. Pausa o vídeo. Faça esse recorte pra você ir fazendo junto comigo, pra você verificar essa contagem, tá? Olha aqui. Uma cédula de 20 reais é igual a 20 moedas de 1 real. Ou 10 cédulas de 2 reais. Ou 4 de 5. Ou 2 cédulas de 10 reais. Porque todas essas aqui, gente, totalizam 20 reais. Isso quer dizer que 20 dividido por 1 é 20. 20 dividido por 2 é 10. 20 dividido por 5 é 4. E 20 dividido por 10 é 2. Aqui, a gente consegue ver pelos grupos que nós fizemos pra alcançar 20, tá? Na 50, gente, uma cédula de 50 reais é igual a 50 moedas de 1 real. Ou então 25 cédulas de 2 reais. Ou 10 cédulas de 5 reais. Ou 5 cédulas de 10 reais. Isso aqui quer dizer que 50 dividido por 1 é 50. 50 dividido por 2 é 25. 50 dividido por 5 é 10. E 50 dividido por 10 é 5. Ok? E a cédula de 100 reais, gente? A cédula de 100 reais é igual a 100 moedas de 1 real. Ou 50 cédulas de 2 reais. Ou 20 de 5 reais. Ou 10 de 10 reais. Ou 5 de 20 reais. Ou 2 de 50 reais. Ana Paula, você falou muito rápido. Pega a cédula de 100 reais. Vamos pensar juntos. A cédula de 100 reais. Pega ela. Ela é a mesma coisa que você contar 100 moedas de 1 real. Ou então 50 cédulas de 2 reais. Pensa comigo. Porque 50 vezes 2 é 100. Ou 20 cédulas de 5 reais. Por quê? Porque 20 vezes 5 é 100. 10 de 10 reais. Porque 10 vezes 10 é 100. 5 de 20 reais. Porque 5 vezes 20 é 100. E 2 de 50 reais. Porque 2 vezes 50 é 100. Vocês estão vendo que a divisão e a multiplicação andam juntas? Isso quer dizer que 100 dividido por 1 é 100. 100 dividido por 10 é 10. 100 dividido por 2 é 50. 100 dividido por 20 é 5. 100 dividido por 5 é 20. E 100 dividido por 50 é 2. Ok? Lembrando que se eu fizer a operação inversa da multiplicação, eu também acho a resposta. Só que eu não quero que vocês fiquem preocupados. Nossa, eu não estou entendendo. Eu sei que vocês já viram divisão no segundo ano. Mas nós estamos vendo de novo e nós vamos fazer bastante exercícios. Fiquem calmos que nós vamos conseguir. Olha aqui. Resolvendo problemas. Problema. Mariana está organizando suas bonecas em grupos de 5. Ela tem 20 bonecas. Então, olha só. Utilizando os tracinhos aqui, gente. Se eu fizer 20 tracinhos e dividir em 5 grupos iguais, eu vou ter quantos grupos? 4. Ou seja, 20 dividido por 5 é igual a 4. Entenderam? Não é difícil. Vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, mas eu não quero que vocês fiquem... Nossa, mas eu não estou entendendo. Vocês vão começar a fazer. E na próxima videoaula eu volto corrigindo e nós vamos falar mais. Fazer mais atividades de divisão. Eu tenho certeza que se ainda te restar alguma dúvida, vocês vão conseguir. Lembrando que para saber a divisão, você precisa saber a multiplicação. Ok? Vocês vão fazer o Hora de Brincar da página 189 e 190. E eu gostaria muito que você me enviasse uma foto de você brincando ou com seus irmãos, ou com a sua família, ou com quem quer que more com você. Por favor, tá? E agora vocês vão fazer essas atividades também no caderno. Ana Paula, eu preciso copiar essas perguntas? Você não precisa. Aqui você já vai substituindo. Olha aqui, ó. Troque os símbolos por numerais e complete a tabela. Quanto dividido por 7 que é igual a 1, gente? Quanto dividido por 7 que é igual a 2? Quanto dividido por 7 que é igual a 3? Vocês vão fazer isso na número 1. Olha aqui. Na número 2 também, podem ir pausando o vídeo. Você já pode copiar aqui de uma vez. Não precisa fazer o desenho. 3 dividido por... Você já coloca aqui. Tá bom? É igual a 1. 6 dividido por 4 que é igual a 2. Ok? Aqui a número 3. Tá ok? Vou ir esperando um pouquinho para você pausar. A número 4, você continua fazendo essa substituição das figuras, dos símbolos. A número 5. Christian quer repartir 64 figurinhas entre 8 amigos. Cada amigo receberá o mesmo número de figurinhas. Quantas figurinhas ele dará para cada amigo? Quantas figurinhas sobrarão? Pode colocar só a resposta. Coloca o número da videoaula, o número da atividade e coloca só a resposta que eu volto corrigindo na próxima. Número 6. Na sala de aula, há 24 estudantes. Se forem feitas equipes de 6, quantas equipes serão formadas? Quantos alunos ficarão sem equipe? Será que vai ficar alunos sem equipe? Número 7. Carla repartiu R$ 81,00 entre seus netos em partes iguais e deu R$ 9,00 para cada um. Quantos netos que a Carla tem? Façam para mim. Número 8. Marlon tem que empacotar 100 ovos em cartelas de 10 ovos. Quantas cartelas ficarão completas? Quantos ovos sobrarão? Vai sobrar ovo, gente? Será? Número 9. Faça o que se pede. Logo após, registre o cálculo. Reparta em partes iguais 12 peixes em 4 aquários. E depois você faça o cálculo, tá? Número 10. Da mesma forma, você vai fazer e depois registrar os cálculos. Porque olha aqui. Reparta em partes iguais 25 balões entre 5 crianças. Na número 11, você já vai repartir em partes iguais 20 serejas em 4 tortas, tá? Na número 12. Preciso distribuir 48 brigadeiros em 8 bandejas. Quantos brigadeiros ficarão em cada bandeja? Preciso distribuir 36 flores em 4 vasos. Quantas flores ficarão em cada vaso? E efetue a operação abaixo e nomeie os termos da divisão. Façam com bastante cuidado, tá, gente? Não precisa copiar a pergunta. Façam só a resposta que eu volto na próxima videoaula. Gente, se cuidem, tá? Porque aqui, eu acho que muito em breve nós estaremos juntos novamente. Mas pra isso, todo mundo ficando em casa, se possível. E se cuidando, porque eu estou com muita saudade e logo, logo quero abraçar todo mundo. Tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus. E lembre-se, juntos, no caminho certo. Tchau. 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 Tchau.